Eu quero aproveitar sobre a palestra do Henrique e do Maiko, falando sobre vícios, né? Eu gostaria de falar nossa experiência aqui de resgate de pessoas viciadas em álcool, álcool e drogas, no alcoolismo. Aí eu não vou falar sobre o vício do álcool, porque eu nunca bebi na minha vida, então não sei. Mas eu posso falar da experiência dos resgates que eram feitos aqui na casa. Lá atrás, tempos atrás, quando a casa começou, fazia muito resgate de irmãos viciados. O resgate era intenso. E era interessante que até vai sair, se eu não me engano, eu não sei se é no primeiro livro que vai ser lançado ou no segundo, que eu estou escrevendo, mas eu não lembro em qual livro está, mas tem relatos ali, e tem um que me chamou muita atenção, de um irmão que estava tão alcoolizado, que ele resolveu atravessar, não quis passar pela passarela, resolveu atravessar a pista, e foi pego pelo carro. E ele se manifestou alcoolizado, muito alcoolizado. O espírito dele se manifestou, na média, extremamente alcoolizado. E ele queria ir para uma festa caipira, porque ele não ia perder a festa, não queria beber mais. E a gente explicando que ele tinha desencarnado e ele não aceitava. Ele estava tão alcoolizado, que ele não aceitava que tinha desencarnado. E eu tentando explicar que ele estava desencarnado. E eu ainda falava assim para ele, por causa do álcool te matou. Ele não, foi o carro. Não foi o álcool, foi o carro. E foram vários, assim. E era interessante. Eu não posso falar muito alto, porque a vizinha aqui, a vizinha, fazia festa, muita bebida. Aí era interessante que ficava, vinha a trancar rua, vinham os mentores, ficavam na porta, puxando do lado da vizinha, trazendo para nós, porque era no mesmo dia de trabalho. Aí vinha tudo bêbado e ainda com a música, tudo dançando e bêbado. Passava pelos médium por fim. Teve um momento que trancar rua veio na própria médium, incorporou na própria médium. E ficava, vem, 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 passa, 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 passa. E encaminhava tudo. Gente, para vocês observarem o nível que está do alcoolismo, não só do alcoolismo, mas o consumo de álcool. Mesmo que você vá numa festa, diz assim, ah, fiz apenas numa festa e consumi álcool ali. Tá? Mas vai chamar os irmãos, tem álcool, chama os irmãos. E eles vão, mesmo festa de família, eles vão estar ali. Tem bebida, eles vão estar. Tem bebida alcoólica, chama os irmãos. A gente teve essa experiência com as festas do vizinho. Uma vez fizeram uma festa lá no prédio. Daqui a gente ouvia a música. Era no mesmo horário do trabalho. Os mentores aproveitaram que a gente estava aqui e começaram a puxar do prédio, puxavam tudo. Passavam, eram resgatados. Então a gente tem que ter muito cuidado, até dentro da própria casa, quando faz festa, que põe muita bebida alcoólica, às vezes as pessoas bebem muito, perdem o controle na bebida, dentro da própria casa. Vai chamar esses irmãos para dentro da sua própria casa. Eles vão estar lá. Então a gente tem que pensar muito nisto, que foram experiências nossas de resgate aqui da casa. Isso foi lá atrás. Eu acredito que vai sair no primeiro livro que já está para sair. Vai sair esses relatos. E irmãos viciados em drogas. Teve um que se drogou tanto que o Espírito deles veio se comunicar com a gente aqui. Ele não desencarnou. Ele estava drogado. Ele deu o nome dele que estava no tal local drogado. O Espírito veio se comunicar com a gente. Nós fizemos uma oração por ele. O Espírito retornou para o próprio o próprio irmão, que estava drogado. E caí dele e disse assim, eu estou deitado embaixo de uma ponte. Foi lá se drogar e ficou deitado embaixo da ponte. Ele não desencarnou. Ele veio pedir ajuda. Então, a gente tem que pensar muito nisto. Muito. E avaliar essa questão da bebida alcoólica. Posso falar um pouquinho da bebida? Porque eu já bebi. Pode. Eu já bebi cerveja e constantemente... Bebi em casa às vezes. Levava a bebida para casa. E uma das coisas que eu percebi com o meu filho, que meu filho também não... Hoje em dia, graças a Deus, também não bebe como eu. Mas às vezes eu levava a bebida para casa e deixava lá a garrafa de vodka, alguma coisa. E eu via que rapidamente aquela bebida acabava. Às vezes tinha deixado meia garrafa de vodka ou de vinho. E ele ficava consumindo. A gente dorme normalmente mais cedo que ele. Às vezes ficava vendo alguma coisa, vídeo e tudo. Então, cumprimentando o que a dona Sonia está falando, essa questão de bebida em casa é muito complicado. Mesmo que você beba pouco, mas quando tem bebida dentro de casa, para quem tem filho, como eu que tenho filho com 24 anos de idade, então é muito fácil dele ter acesso a isso porque já está dentro de casa. Então é bom ficar atento a isso. E uma outra coisa que eu venho percebendo com bebida, embora não beba mais, mas eu venho notando que a quantidade de mulheres praticamente está meio a meio hoje com os homens. Hoje em dia, dificilmente de primeiro, alguns anos atrás, você via uma quantidade imensa de mulheres em mesa bebendo sozinha. Normalmente você via com o marido, com alguns homens. Hoje em dia, a coisa mais comum é você passar nos bares e estar praticamente meio a meio de mulheres, grupos imensos bebendo. Quer dizer, bebendo muito mais do que é o normal que a gente via. Então, quer dizer, mesmo que a gente que já não bebe mais, engraçando, e hoje não estou mais por isso, mas a gente vai percebendo que vai aumentando muito a quantidade de mulheres. E eu já li alguma coisa que parece, pelas estudos que tem, que o estrago no organismo da mulher com álcool e drogas é muito pior do que no homem. Tem a ver com os hormônios, tem a ver com outras coisas. Então, é bom que as meninas fiquem atentas aí, porque é complicado perder saúde à toa e talvez até coisa pior. Obrigado. Reforçando o que ele está falando, eu tinha uma prática em casa, uma das coisas que eu fazia muito, eu colocava a mão sobre o meu filho, sobre o Augusto, sobre a Sabrina, eu orava muito por eles. Pedia para que eles ficassem, não fosse para as drogas, sempre orando por eles. E eu abençoava, colocava a mão na cabeça deles, abençoava. É uma prática também que eu fiz com o filho da Sabrina, de colocar a mão sobre a cabeça dele e abençoar, pedir para libertar. É interessante que meu marido sempre gostou de beber, não de se embriagar. Algumas vezes ele se embriagou, não vou dizer que não. Sim, algumas vezes ele se embriagou e veio mais besteirada. Sempre. Sempre acontece. Uma vez que ele dá até de Superman voar para uma pedra que se arrepentou tudo. Tive que arrastar ele para casa bêbado, sem poder andar. Eu pequeno, ele era grandão, porque ele agora diminuiu o tamanho, mas ele tinha... aí meu filho, uma pedra, ele tinha bebido umas seis garrafas de vinho, aí estava para lá de... e eu falando para ele, sete garrafas, eu não bebe, não bebe, não bebe, bebeu. Aí a escada para um lado, ele resolveu pular a pedra para o outro. eu não pula dessa escada, você não está bem, não, não foi, pulou a escada, é passo, não sei como é que me bateu com a cabeça. E a pedra estava escorregadinha, eu... eu me era moleza a pedra. Aí eu comprei lá de cima, andei com as costas no chão. Não consegui andar direito, aí eu tive que pegar ele, apoiar, agarrar ele assim, sair arrastando para casa, bêbado. Cheguei em casa, muita burrice de enfia, ele bate chovendo, fiz um chá de loja. Pior de tudo foi o chá de loja, não passei nem perto. Aí eu fiz um chá de loja, enfiei esse chá de loja nele. Ele foi para o banheiro, fomitou tanto, e depois no dia seguinte reclamou de eu ter dado o chá para ele. Eu falei, se você beber de novo, é esse chá que você vai tomar novamente. É uma coisa da vida, é um chá de loja. Depois disso, não chega nem perto de ser o chá de loja. Então, gente, eu orava muito, abençoava. Meu filho não bebe, ele desde pequeno, ele nunca se interessou por bebida, ele até olhava para o pai e dizia, não sei como você consegue beber, ele não bebia. Até hoje ele não bebe, esse ano, ele já compensa 40 anos, ele não bebe bebida alcoólica nenhuma. E o filho da Sabina está indo pelo mesmo caminho. Esse ano, ele vai fazer 24 anos também, não bebe nenhuma bebida alcoólica. E eu sempre abençoo. Então, eu estou trazendo esse, porque de repente, a gente ora pelos nossos filhos, abençoa eles, e a gente até protege, de uma certa forma, para que eles não vá para o vício, consiga se libertar disso, de não entrar nessa vertente. Deu certo para mim. Pode ser que dê certo para muitos. Então, eu estou dando o exemplo que pode ser que muitas pessoas tenham a mesma, a mesma resposta que eu tive em relação aos meus, né? É essa mensagem que eu queria deixar. Só para reforçar, gente, a bebida alcoólica, o nosso corpo biológico, a bebida alcoólica é uma droga, né? Ela tira o nosso raciocínio, você fica meio aéreo, então, se tirou o teu raciocínio, é uma droga. O nosso corpo biológico, ele não foi suportado, né? Ele não foi criado para isso. Então, assim, um espírito obsessor a respeito da bebida alcoólica, ele não vai perder o tempo dele se você toma uma taça de vinho, entendeu? Não é jogo para ele. Se você toma uma taça de vinho e tal, entendeu? O que é jogo para um espírito obsessor é o vício, né? Então, assim, ó, seu Adil, seu Adil está há 40 anos sem beber, né? Se ele tomar agora uma taça de vinho, ele vai ficar na onda. Ele vai ficar na onda. Por quê? Porque o corpo dele não está sintonizado, não tem espíritos obsessores com essa energia de bebida, né? Então, é engraçado, né? Quando a pessoa não bebe e chega lá, toma um copo de cerveja, uma taça de vinho, toma um uísque, já fica... Pô, bebi um copo, já tomei tonto. Porque o nosso corpo não foi preparado para isso, né? Não foi feito. Então, para uma pessoa que já tem esse vício, chega lá, tem pessoas que bebem uma caixa de cerveja e não ficam doidas. Bebem uma garrafa de uísque e não fica, né? Bebe duas garrafas de vinho e não fica. Por quê? Porque a partir do momento que você bebe aquilo e tem esse vício, né? Os espíritos obsessores estão ali puxando o éter, né? Puxando essa energia. Então, o que eles querem é que você beba mais. Então, por isso que você não fica doido, entendeu? Para as pessoas que têm um vício, bebe, bebe, bebe e não fica doido. Por quê? Porque você está bebendo ali um copo e eles estão te sugando. Está bebendo, você está te sugando. Está bebendo, é uma troca de... Entendeu? Por quê? Se você só beber, 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 beber e eles não puxar, vai acumulando, vai acumulando, tu vai ficando. Entendeu? Então, chega um... Então, é por isso que as pessoas bebem, bebem, bebem. Você vai nessas baladas da vida aí que o cara vai lá, bebe vários baldes de cervejas, né? Isso, aquilo, outro. E vai para cá. Muitos vão para casa normal, isso, aquilo, outro. Por quê? Por causa desses espíritos, entendeu? Que eles puxam, vão sugando o hétero da bebida alcoólica para que você não fique doido e não pare de beber. Entendeu? Porque esse é o jogo. O álcool. O álcool. É. Né? Esse é o jogo deles, entendeu? Que você não pare de beber, beba mais. Entendeu? Então, eles vão puxando porque eles sabem que o teu corpo não suporta tanto. Então, essa é a forma deles trabalharem também. É bom você ter falado que agora eu lembrei de um episódio que eu acho que vai estar no primeiro livro de um menino de 26 anos que desencarnou de coma alcoólico. Foi resgatado lá atrás no trabalho espiritual. E ele veio mal. e foi explicado a ele que ele desencarnou de coma alcoólico. Então, às vezes, o jovem vai, o jovem vai, bebe, 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 não tem noção e acaba entrando em coma alcoólico por causa do excesso de bebida. Óbito. É, em óbito. Ele foi a óbito. Foi bem lembrado. Eu estava falando do coma alcoólico, mas não falei do óbito. Ele foi a óbito pelo coma alcoólico. E aqui foi explicado a ele. Aí é que ele acordou, percebeu que ele bebeu até desencarnar. Então, é um aviso que a gente deixa. Porque as nossas experiências aqui de resgate, que são inúmeros, muitas experiências dos irmãos se comunicarem e muitas experiências. Então, é bom pensar bastante nessa questão. É essa mensagem que eu deixo. que eu deixo. Obrigado. Aplausos